Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Godzilla vs Destroya Vamos lá, olha o tubarão já aparecendo aí Ô louco Isso aqui é quase o episódio de Avatar Que a gente viu Não, não patrocinava a quarta temporada De Demons nenhum Ô louco, mano Olha o tamanho do bicho, mano Assim, como eu falei pra vocês Do universo, do Monster Vest Eu conheço pouquíssimo, tá ligado No máximo eu vi ali O King Kong vs ele ali naquele filme novo Mas, e dos vídeos que eu cheguei a ver Daquele Desmaratonando Já tem um tempo até que eu não vejo A galera tem que dar um apoio também pra eu voltar a assistir Tá ligado, e aí o pessoal pede Chega na hora, nem os que pediram assistem Fica complicado, tá ligado Mas o pouco que eu conheço é disso Tá ligado Esse daí pra mim, sinceramente Nem sei quem é Nem lembro, pelo menos É o capeta Opa Linha de monstro Ô maga Ô louco Rapaz aí, tem sangue vermelho Mano Que isso? Ô mini-mei, mané Ô maga Caraca Caraca Bicho Já acordou o King Kong Não se garante no mano-a-mano não Tem que chamar amiguinho Tá parecendo a briga Tá parecendo eu e meu irmão Quando eu era o mais novo Tá ligado Ele tentava me bater Mas eu sempre arrebentava ele na porrada Tem que chamar amiguinho Ai ai caraca o bicho não morre não ae eita botou o bichão para dormir mano o m essa merda toda hora acontece muito Passado. Já precisa varrer duro, não acho que qual o problema? Digesse, mandou seis reais. Ô louco, bicho. Salve, ali foi eu que mandei o vídeo de Regimenuipo. Esse é o meu nome na Twitch. Aí tá meu completo do vídeo completo. Eu tinha esquecido de colocar meu nome da última vez porque eu comentei com pressa. Pô, não dá esse mole mais não, mas ainda mais quando é dinheiro grande assim é complicado, mano. Não pode esquecer não, mano. Beleza, beleza, valeu. Obrigado aí, mano. Obrigado aí, tamo junto, mano. Tamo junto, vamos lá. Mas não esquece, não é só você não, tá, cara? Eu não tô brigando com você não, pelo amor de Deus. É só pra a gente poder manter o controle certinho, tá ligado? Pra não dar ruim, entendeu? É isso. Vamos lá. Caraca, ainda bem que eu dei uma olhada aqui, mané. Esqueci de salvar esse bicho. Opa! Mecha Godzilla. Os caras tão chamando todo mundo, mané. O bicho é o capeta. Hã? Que isso, mané? O Godzilla jogando... Xadrez aqui com o outro Godzilla? Que que é isso? Pô, mó quebra pau aqui. Todo mundo caindo na porrada e os outros dois aqui na maior paz aqui, mano. Tô louco. Em português, por favor. Eu sou burro. Quer dizer, eu sou brasileiro. Que é a mesma coisa. Ô, maga! Meu irmão, se eu tomo essa furada aí que o Godzilla tomou, meu irmão, eu não levanto mais. Caraca, mané. O bicho conseguiu pegar ele com uma mão só, mané. Como uma criança. O bicho conseguiu pegar ele com uma mão só, mané. E aí, rapaz. Já tava difícil pra ele sozinho. E aí, rapaz. Ô, louco! E aí, rapaz. É, o Tony Stark dos Godzilla, ó. Caraca, bicho! E aí, rapaz. Eita, já deitou na porrada uma Caraca, tá Ih, caraca, virou o toa, mané is, mané, ta injetando suco no Godzilla, mané Ih, rapaz Vai virar bodybuild Toma, o bicho com um braço só ainda tá dando dificuldade Ih, mano, eu vou dizer Ela tá com o trem bolona agora, hein Ih Ih, rapaz, monstrão Já chamamos o pensaiadinho, mané Oh, my God Oh, mano Caraca Eu até arrepio aqui, mano Você é louco Vixe Estou louco! Olaç! Lascou! O caraca! O que é que é isso? Pô! Caraca! Pô! Eita! O que é isso? Ai ui, ai ui Ale Bumbum Loso mandou 7 reais e 77 centavos Foi Xandinho, quando puder assiste esse vídeo Já faz tempo que terminamos apenas um show Mas vale a pena ver esse vídeo É de um canal que você já conhece Beleza, beleza, tamo junto A pose desse Godzilla é estilo Jojo, mano Estilo Jojo pose, mané Pose de gulosa Tô louco, mano Tudo na pontinha do pé, parece uma balarina Oh, maga Rapaz, a pancadaria tá estancando, hein Ih, rapaz Jojo pose tá gulosinho I love it Ah Não é columns Caraca! foi lá na lua... pokémon? isso é sério galera mandou 2 reais olá vocês sabem como é a mente de jovem, mas agora falando sério eu não quero isso, como dizer isso pra ele pessoal? nf olha cara, só de você estar perguntando isso ao invés de você falar na lata não quero, eu não sou gay, para com esta merda, vira homem, poxa não, você não fez isso, você veio no chat porque você está em dúvida porque você está considerando pegar na manzuba e dar uma chacoalhada na mandioca e ver se sair pra soca porque você quer bolo molhadinho então, vai pelos seus instintos aproveita, dá uma sentada também, já que você está perguntando, já que você está com dúvida que o homem não tem dúvida caramba cacete ô meu irmão eu tenho uma pergunta que eu quero me fazer se fosse homem mesmo eu não estava com dúvida, era na lata não precisava perguntar para ninguém não, caramba eu hein sai do armário logo vê se quer comer bolo molhadinho entendi entendi tudo bom eu não sei eu não sei você está me perguntando caramba que negócio é você está ficando doido caramba logo tu caramba você está me perguntando esse negócio qual cara eu sei e aí E morreu Tá, vai soltar mais um bicho Ou não Quase que eu desço de tobogã agora Quase, por pouco Quase, por pouco Oh my god! O que é isso? Caramba! Ele deixou um louco nele, mano. E aí Eeeeeeeeeeeeeeeeee Eeeeee Eeeeeee Eeeeeeee Rapaz Eeeeeh Eeeeee Ai, minha perna! Oxe, ué, tô louco, mané, coitado! Ei, rapaz! Lascou! Putz! 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 Eita, mano! Ai! Ih, rapaz! Ai! Oh, my God! Uh! 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 how are you going to be over the big green one? Mané Pelo menos uma blanda Ele é brasileiro, o mamute? Eita, rapaz, vou mandar mais um bucho. Uma murcha do Rio de Janeiro? Eita, rapaz, deve estar saltando alguém. Ah, Kingdora. Kingdora Ho. É a Mofra? Ah, tá, desculpa. Ah, tá, confundi. Aí, tá vendo como é que eu sei? A Rainha dos Montes. Bom, se ela é a Rainha dos Montes e o Godzilla é o Rei dos Montes, então o Godzilla come uma borboleta? Tô louco. A Largadinha já come borboleta? Faz sentido. Tô louco, mano. Tô doideira. Um. Oh! Oh, 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 oh! Um. 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 Ninguém estudou o Brasil, né? Brincadeira, né? Vamos chamar logo esse brasileiro daqui, porque aqui só tem americano americano, ok? americano só tem gringo, gringo, americano, japonês ou... vamos tirar os latinos, os latinos não prestam só um ó tipo isso ou esse raizinho dele não tá fazendo nada, hein? em vez de mocheira essa merda ih, rapa super saia de Red já era os cara ficou só olhando, mano nem ajudou o Mamute, mano aí se eu vou dizer lá na mesma situação eles iam fazer de tudo, tá ligado? ou o King Kong e... essa amofra é a luz estrela, então? essa amofra é a luz estrela, então? é tipo isso e... 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 tá aparecendo um minutinho na tela isso não é bom, hein? e... e... meca contra meca, ó e... ou... . 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 agora eu estou de base morre diabo ele não morre ele não morre uau fatality só falta virar agora para conter eles também deu hein oxe o 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 e morreu o 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